Olá, eu sou a Letícia do Jardim do Brasil e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o histórico dos jardins naturalistas, dando sequência às aulas deste tema. Quero aproveitar para pedir para você seguir o nosso canal, porque assim fica mais fácil da gente manter contato. E no final do vídeo, se ficou alguma dúvida ou se você tiver alguma informação para complementar, comenta aqui, porque essa troca de informações é muito importante. Bom, os jardins naturalistas, eles não surgem como um contraponto ao design tradicional. A gente tem essa noção de que existe o jardim clássico, todo podado, que estava super em alta, e de repente veio uma tendência do jardim naturalista, com menos controle sobre as plantas. Isso até aconteceu, mas eu quero voltar um pouquinho mais no tema e vou colocar aqui algumas imagens para a gente seguir vindo. Lembrando um pouquinho da aula anterior, a gente viu que um dos conceitos do jardim naturalista é o plantio em comunidades biodiversas. Se a gente for parar para pensar, essa técnica de plantio sempre foi utilizada por povos tradicionais ao redor do mundo todo, para fazer o cultivo de plantas medicinais, ornamentais e para a culinária. É bem interessante, para quem se interessa pelo assunto, pesquisar, por exemplo, sobre a distribuição das araucárias em diversas regiões do Brasil e a relação disso com os índios. É muito interessante como os nossos biomas, eles também foram muito influenciados pelos indígenas. Voltando agora à questão histórica, ainda no Brasil, quando os portugueses chegam aqui, eles não veem essa forma de plantio como uma forma civilizada. Eu vou colocar uma aspas bem grande ao redor dessa palavra, porque no século XV, o que estava vigente na Europa, e acho que ainda isso acontece muito aqui no Brasil, é essa ideia da monocultura como a forma correta de você fazer um cultivo. A monocultura, ela leva em consideração que você vai fazer um plantio de uma única espécie, de forma ordenada, em blocos, em arranjos geométricos. Isso denota muito a questão do total controle do homem sobre a natureza. Eu vou colocar uma imagem aqui que dá para relacionar como a monocultura também estava presente nos jardins. Então, aqui, do lado direito, a gente tem uma imagem de uma plantação, uma monocultura, e do lado esquerdo, um jardim. Notem como, tanto em um quanto no outro, você tem um total controle sobre as plantas, a pouca diversidade e tudo isso de forma super controlada, em linhas, enfim. Então, existia esse paralelo muito grande, e fica aqui uma pergunta, que até que ponto os nossos jardins contemporâneos aqui no Brasil ainda levam bastante em consideração a questão da monocultura? A gente estava falando do século XV, agora a gente vai para o século XVIII. No século XVIII, surgem as cidades, os muros dos castelos, muitos caem. A gente passa a ter o caminhar pelos jardins, porque antes era tudo clausurado, tudo fechado. Então, de repente, você começa a ter vias para as pessoas caminharem, e esses jardins passam a ser públicos. E, ao mesmo tempo, na arte, na literatura, está acontecendo a era romântica. Ou seja, nas poesias e nas escrituras, existe uma questão com a natureza, que ela é reverenciada. E a natureza, não daquela forma controlada, como a gente viu anteriormente, mas sim dos campos floridos e realmente dessa reverência ao naturalismo. A era romântica influenciou também os jardins. Então, o Lancelot Capability Brown e o Humphrey Hampton foram os primeiros a desenhar paisagens com aspecto natural. E, mais tarde, eles influenciaram o Olmsted a fazer o desenho do Central Park, em Nova York, em 1857, que foi um marco para as áreas públicas, que influenciou diversos jardins, como, por exemplo, o nosso Virapuera, aqui em São Paulo. Então, nessa imagem, a gente vê um jardim do Capability Brown. O que é importante a gente notar aqui é a escala desse jardim. Então, a gente tem essa reverência à natureza, mas em larga escala. É comum nesses jardins a gente encontrar construções que remetem a ruínas, a construções históricas, e a esses bosques, esse plantio de árvores, para dar a impressão de que é uma natureza preservada, que já existia, e que esse gramado, essas construções, aparecem ali, mas sempre sem ter um controle sobre o ambiente, como naquele outro jardim mais clássico que a gente mostrou anteriormente. E aqui é uma imagem do Central Park, de 1857, e que tem bem esse aspecto de como se a cidade, como se Manhattan, tivesse surgido ao redor dessa natureza existente, existente, e que a gente sabe que não é verdade. Tanto que essa área existiam relevos e tudo mais, e foi tudo pensado, o lago, os caminhos, as árvores, para dar essa impressão de uma natureza intocável. A gente estava falando em larga escala, em parques, em jardins grandes. Já nas residências, isso também acontece em paralelo, com o surgimento da revista Gardeners Magazine, do John Claudius Lombel, em que ele fala sobre, ele já começa a comentar sobre essa ideia do plantio mais solto, do jardim mais natural. Mais tarde surge a revista The White Garden, em 1870, então a gente já começa a ver esse nome, do jardim selvagem. E em 1883, The English Flower Garden, que foi quando o William Robinson foi o primeiro a falar sobre plantio naturalizado. Antes disso, eram chamados de jardins românticos. E o que a gente conhece muito aqui como jardim inglês. Então, nessa imagem, a gente tem uma foto de um jardim inglês. É interessante notar aqui que os canteiros, eles têm uma grande diversidade, com várias flores, então realmente já é um plantio naturalizado, com esse aspecto mais natural. Mas existem algumas diferenças entre o jardim naturalista inglês e o jardim naturalista contemporâneo. O principal que fica fácil de apontar é que esse jardim inglês, ele era replantado a cada estação, dependendo do ciclo da planta, para que ele sempre tivesse florido, verde. Já o jardim naturalista contemporâneo, ele respeita o ciclo das plantas e respeita as estações. Então, lembra aquelas imagens que a gente viu na primeira aula, do jardim até com esse aspecto mais seco, mas levando em consideração a beleza da estrutura das plantas? Isso não acontece no jardim inglês. Então, essas plantas não são perenes, elas estão sempre sendo replantadas. Então, a gente não tem exatamente uma comunidade de plantas que vai se manter ali sem tanto essa abordagem ecológica. Para saber mais informações sobre o jardim naturalista contemporâneo, segue as próximas aulas, em que a gente vai discutir sobre estilos de jardins naturalistas contemporâneos, sobre alguns conceitos, está muito interessante. E a gente volta a se encontrar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. E não se esquece também de comentar, se ficou alguma dúvida, se tem alguma informação que você queira compartilhar aqui com a gente. Essa troca é muito importante. Eu espero você no próximo vídeo por aqui. Até mais e obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho